Olá Benáticos, eu me chamo Herbert de Jesus Ferreira e hoje estou aqui para mostrar a vocês o brinquedo de papel oficial disponibilizado pela Cartoon Network da série Bendense Força Alienígena que é o boneco do Enormossauro, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o Bendense Extranet, imprimi-lo e montar junto comigo, então é só continuar assistindo o vídeo, eu estou aqui com o brinquedo de papel oficial disponibilizado pela Cartoon Network da série Bendense Força Alienígena, o personagem Enormossauro, nesse brinquedo de papel temos o corpo, o rabo, os dois braços e a cabeça, ficou bem criativo né, porque eles botaram a parte de cima, a parte da cabeça separado da parte da boca e os detalhes estão bem desenhados, eu só achei que eles poderiam ter colocado esta parte que é o marrom claro um pouco aqui no lado, tipo completando este desenho, mas isso não é uma coisa tão importante, não é um detalhe tão drástico, então vamos recortar todas as peças e retirá-las do papel e então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já acabei de recortar todas as peças, aqui estou com o corpo, o rabo, a cabeça e os dois braços, aqui na cabeça, aqui no corpo temos que recortar esta parte aqui da boca de um canto a outro e esta linha aqui para encaixar os braços e também não pode esquecer da linha aqui para encaixar o rabo, então irei primeiro fazer os recortes para não esquecer, porque eu tenho um costume enorme de esquecer de fazer este recorte, agora que eu fiz todos os recortes eu vou dobrar as partes pontilhadas para dentro, vamos dobrar todas. Já dobrei todas as partes, agora vou colocar os indicados, eu vou passar a cola primeiro em um lado, os dois lados de uma parte, a outra, vou fazer a mesma coisa e vou fazer a mesma coisa, agora eu vou dobrar a parte pontilhada da cabeça, deixando sempre uma imagem paralela a outra, vou fazer a mesma coisa com os braços e vou fazer a mesma coisa com o rabo, eu vou passar cola agora na parte da cabeça dentro, vou passar aqui dentro da parte do rabo, vou passar cola aqui dentro do braço, vou passar aqui cola dentro do outro braço, caramba parece comigo em uma floresta, tanto passarinho que canta, agora eu vou pegar a cabeça e vou encaixar nesse recorte que fizemos em cima até o fim, vou pegar o rabo, vou encaixar nesse recorte da parte de trás, o corte ficou pequeno, vou ter que abrir mais um pouco, agora encaixou, vou então colocar um braço, vou conseguir encaixar um braço, vou conseguir encaixar um braço, bom galera, já acabei de encaixar os braços, dá um pouco de trabalho na parte do encaixe, mas deu certo, então estamos aqui com um brinquedo de papel do Enormossauro pronto, com braço, cabeça e e rabo encaixado, bom galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, se você não gostou, espero poder agradar na próxima, visite o site bem dessa extranet e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho